Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que você fala, o Detão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM, o seu canal preferido de caminhonetes no Youtube É isso aí, turma, caminhonete não tem tamanho, não tem tamanho, tamanho é documento? Eu acho que tamanho é documento da caminhonete, né? Mas enfim, olha o que nós temos aqui, uma estradinha valente, a valente Fiat Strada Aqui Sinop é onipresente, eu diria, desses lugares de entrega, essa por exemplo é do mercado E vai fazer uma revisão brutal, como eu comentei com vocês, ela deu problema de eletroventilador, travou Aí de noite eu fui lá no centro, fiz o socorro e como estava travado, eu falei, ó, tem que levar para a piscina O Baiano, inclusive eu falei, Baiano, você tem que pegar o carro aqui e dormir com ele aí Porque ela não cabia para colocar para dentro, graças a Deus, né? Não tinha espaço para o abrigo guardar ela Aí no outro dia ele trouxe, a gente mexeu no eletroventilador, conseguiu mais espaço E ela está aqui agora, e agora estou filmando aqui, pessoal, nos elevadores novos Também nos dois elevadores novos, agora tem esse novo ângulo de filmagem aqui do BDM, aqui na oficina E quem está agarrado na orelha desse serviço? Ele mesmo, mestre Black, pessoal Olha ele aí, agarrado na orelha Aqui, Missy, é tudo mais um pouco, né? Tudo mais um pouco, vamos aí dar uma geralzão aí Deixar zero de novo aí Moçada aqui vai trocar correia dentada, correia motriz, quatro amortecedores, jogo de partilha, jogo de... De... vai, 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 vai trocar tudo Daqui a pouco a gente volta Para vocês verem a desbuliada que o Messias vai dar nesse carro aí Vai jogar no chão, como a gente fala Vai fazer aquela geralzaça, filtros, óleo Como eu já falei, já comentei com vocês Já foi trocado, ó Nela foi feito o serviço de eletroventilador Trocado Radiador novo E o que mais, Messias? Eu fiz essas duas peças, né? Ah, e o reservatório de água novo Certo? Então a gente já... isso aí a gente já trocou E agora a gente vai fazer a parte de revisão Segundo o dono do carro Pode fazer... nunca fez uma revisão tão brutal assim Ele já autorizou desmontar a estradinha Então... mais um BDM a gasolina E aqui uma Fiat Strada revisão brutal Eu percebi, né? O BDM a gasolina faz parte Como diz o Bruno Marinho Mas vocês gostam mesmo É de BDM a diesel, né? Principalmente se for Toyota O carro em questão, né não? É isso aí Mas beleza, turma Bora lá BDM do ar Moçada, e falando de serviço Dá uma olhada aqui Falando de serviço, não, falando de estradinha, né? Deixa eu vir pra cá Por causa da luminosidade, moçada Mais uma estradinha aqui, ó Fazendo alinhamento, balanceamento e troca de pivô Menino chinês que tá fazendo serviço Tem que ver ele balanceando ali, ó Parece um rapazinho balanceando Trocou o pivô Fazer rodízio e alinhar e balancear O alinhamento tá pronto ainda Mas marca de balancear Já estamos utilizando aqui na oficina E aqui está a revisão brutal Da estradinha Deixa eu ver que o Mr. Ye já desmontou aqui Aqui, moçada Faz a corredentada Já desmontou Vai lavar Vai dar um talento aí na parte corredentada dela Daqui a pouco desmonta a suspensão E a gente já mostra a suspensão Desmontada aí, beleza? E olha lá o Josué Pintando a logomarca do canal Ali na paredão No paredão vermelho Esse é o famoso paredão vermelho da Águia Moçada, fala aí nos comentários Tá vendo essa Essa parte de metal aqui? Eu pinto ela de prata De vermelho Ou deixo assim Ou coloco um painel Se bem que a Repsoc Coloca um painel bem ali Acho que eu vou pôr o painel lá Então Não vou pintar não Mas está ali o Josué Fazendo a logomarca do canal No paredão vermelho Da Águia Auto Mecânica Fiat Strada Revisão Brutal Suspensão Freio corredentada Amortecedores E mais um pouco Menino chinês Ali agarrado na orelha E aqui o mestre Black Pessoal Aí ó Fazendo Dando aquela desbuiada Brutal Amortecedores Embuchamento Ó Esse aqui é o grampinho Da estrada A gente comparado Com aquele grampão Da Da Hilux Ó o menino chinês Aqui ó Colocou o estrupício Aqui segurando O O eixo traseiro E tá aqui ó Tirou fora o molejo Trocar as ruxas A estrada tem só uma molinha Atrás Moçada Aí ó Tirar ela Fazendo embuchamento Completinho Aí ó Famosa revisão Brutal Na estradinha Mestre Black E menino chinês Agarrados Na orelha Dela Fiat strada Revisão Brutal Brutal Olha o menino chinês Vocês viram Que ele removeu Aqui Esse molejo Desse lado Bucha nova Amortecedor Novo Batente novo Ó o batente Novinho aí E a bucha E a bucha E a bucha aqui ó Essa bucha Da dianteira Também nova O embuchamento Traseiro Vai ser feito Completo Moçada Então agora Ele tá removendo Outro lado Pra fazer o embuchamento Esse é o menino Chinês Não Ele é o Sábio Chinês Aí moçada Na revisão Brutal Dessa estradinha Uma coisa Que eu sempre Gosto de mostrar São as peças Com defeito Ó o amortecedor Dianteiro Que o Michel Tava desmontando Aqui Desmontou Certo Vai trocar Amortecedor O kit Do amortecedor Agora Olha a ação Desse amortecedor Zero Ação zero Dá uma olhada Aí Aí Ó Aí Zero ação Moçada Zero ação Então Quando a gente Troca essas peças Assim com E mostra pro cliente Vou mandar esse vídeo Pra quem assistir Também Depois do Anducar Ele vai ver Que as peças Foram trocadas Por absoluta necessidade Beleza moçada Moçada E olha que interessante Agora Esse contraponto Vocês viram agora O amortecedor ruim Sem ação E vamos ver agora Aqui ó O novo Que a gente vai instalar No carro do cliente Vai lá Messias Olha aí pessoal Olha a ação dele Ó vai até o final Tá vendo Para de novo Essa é basicamente a diferença Entre um amortecedor ruim É um amortecedor bom É um amortecedor bom O cliente vai até estranhar Quando ele pegar esse carro Vai lá Rapaz O carro ficou nota 10 Vai lá Menino chinês Tentando com o S10 Aqui fazendo barulho Fazendo barulho na correia Dá uma olhada Olha aí O sábio chinês Fiat Estrada Revisão Brutal Moçada Aqui é brutal Hein Missier Mestre Black E menino chinês Estão agarrados O menino aí Tá lá Olha aí Olhando aquela S10 Ali ó E aqui está o Missier O nome dessa estradinha Pessoal É Working Se eu não me engano É Trabalhando Né Em inglês Trabalhadora Trabalhando Enfim Carro de serviço Fez todo o serviço Embuchamento traseiro Moçada Isso aqui que é Revisão pesada Pois é Dessa aqui é daquelas Aí ó Bucha Amortecedor Freio tá bom Freio não precisa eu trocar Batente Batente aqui ó Bucha dianteira do molejo Na frente aqui Buchas de bandeja Estabilizador Pivô Pivô novo Disco de freio Pastilha Amortecedor Amortecedor dianteiro Vocês viram ali Estamos montando Tá dando aquela Geralzaça No carro Pra ficar Nota 10 Nota 10 Nota 10 É isso aí Então tá aqui Caminhando A revisão Brutal Não faz assim Mas tá fazendo barulho Turma Toda vez ele faz um barulho Moçada Fica aqui por causa dessa luminosidade Das janelas É isso aí É isso aí ó Revisão brutal Da estradinha Fiat Estrada Working Trabalhadora Fiat Estrada Revisão Brutal Está pronta Moçada Estava lá naquele elevador Do canto Mas já tem Um Hilux lá Já foi pro alinhador Já fez o serviço Alinhou Balançamento A balanceamento Foi feita aqui Mestre Black Menino Chinês Engarrados Na orelha Olha aí Corrêa motriz Nova Aqui de Corrêa externa Novos Corrêa dentada Coxinha do motor Reservatório Do radiador Radiador novo Quatro amortecedores Embuchamento O radiador ali Com a O eletroventilador Também foi trocado Esse veículo Ele veio a princípio Aqui Faz esse eletroventilador Travado Agora está pronto Já moçada Vamos ter que Se organizar aqui E levar ele embora Entregar ele Pro Pro dono Pra mim Buscar aqui Então é isso aí Mais um BDM A gasolina Como eu disse Vocês gostam É do BDM A diesel E ainda mais Se tiver uma Hilux Aí pronto Aí é O mundo perfeito O vídeo Desseverado Ficou top Não ficou Tem mais um vídeo Que eu estou Preparando agora Moçada É o vídeo Da revisão De transmissão Da bandeirantes Tem até teste Da tração Ficou Beleza Moçada Então é isso aí O finalzinho Que não deu Não deu pra captar Mas mostrei Tudo a parte Mas está pronto Agora Balançou Na nossa máquina Uma hora Se nós tivermos Um tempinho Vou fazer um vídeo De balanceamento E outro vídeo De alinhamento Beleza Beleza É isso aí Moçada Águia Auto Mecânica Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Você já deu like Nesse vídeo Não Deu like ainda Você não está inscrito No canal Espera aí Deixa eu ver uma coisa Aqui faz tempo Que eu não confio Deixa eu ver aqui O seu nome Não está inscrito No canal Se inscreve aí Se inscreve Dessa força Pra nós Águia Auto Mecânica Respeito Por você Respeito Pelo seu Automóvel Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Tchau Tchau